Bom galera, e aí no último episódio enfrentamos o difícil e terrível e terrível Byron, 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 Byron mesmo, o nome dele é Byron, também um homem com um corpo de metal, e o Barry encontrou a gente no final ali mano, saindo do ginásio e falou pra gente ir na biblioteca encontrar ele o que a gente vai fazer, seja o Babys ou o canal FilmerGamesTV e cá estamos pra mais um vídeo. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixe de dar seu like e bora que bora pra mais um vídeo. Alcançamos o episódio inclusive nas 50, quem imaginou né, enfim quem imaginou te encontrar a Kyber, e aí Filmerzinho, over here, this way. Oh louco, oh whore, não é whore, não é whore, não é? You're down? Oh Gramps, and now I'm out here. Ok, I get it. Everyone from here, listen up. You may have forgotten already, but I studied the evolutions of Pokemon Holland. The more stories, the more mysteries appear and multiply, there are some Pokemon that are devolven, and others that don't. What's make the difference from 8 older, still immature ones involved, and ones that are more mature? If so, why do we make of the Legendary Pokemon that don't involve, are we just assume that Legendary Pokemon of Sin are complete as creatures? This is where you three combi, there is said to be a mysterious Pokemon in it of the three legs of Sin, if we can obtain data on them, it may shed some light on how the process of Pokemon evolution works, I need help from with one of you on this grand undertaking, help me find this mysterious Pokemon. So, what are you saying? I didn't get a Pokedex. And who was it that voted from the lab before I had a chance to give them one? Toma, mano, você saiu que nem um provão, mano, do laboratório, não deu nem a chance do Romano der uma pra você. But that's Water Under the Bridge. Since Pokemon with your own wives is important for you becoming a better trainer too, you can counter me on me, it will help with my Pokedex too. Remembers you will go too, won't you? Hmm, I would have made all of you go regardless. Now then, there are three legs. First, those three, there are three of you. You should split up and investigate the legs individually. Then, you go to Lake Verity. We do. Barry, I want you to investigate a lake acute that would take you almost to Snow Point City. The whole door is harsh. I need a dull trainer to go. Oh yeah, of course. Gramps, you know how to count it. You can tell I'm the hotness. And at least fluoresce in with Lake Valor. The lake is between Vellstone and Pastoria. And the memory serves o loco terrible. Cara, que isso. Has it stopped? Has it stopped? Are all of you unharmed? Let's go outside. But be careful. I'm concerned about the city. Emerson, all along. But be careful aftershocks. Caraca, velho. Que maluco, que bagulho doido, mano. Tá. Vamos primeiro dar uma olhada no mapa, velho. Que essa lore foi muito massa. Tá maluco, mano. Iron Island. Vamos primeiro pra cá, né, mano. Antes de seguir a lore. Tente sair da livraria, tá falando. Mount Coronet. O loco. Sunshore. Pastoria. Em Vellstone. Ah, eu já sei onde ele quer que eu vá. Não dava pra ir lá antes. Bom, tem que sair da livraria. Talvez não dê pra sair da livraria, hein. Deu. De boa. Flav. Oh, look. Oh, that tremor. That's once a natural occurrence. Hmm. Hey, hey. Oh, that and kids. Something big just happened. They're saying there was a red explosion at Lake Valor. Kaboom. Like that. Gramps. I'm going to go to the lake. I have a bad feeling about this. That bear can't sit still. I'm guessing I'm worried about Lake Valor. However, I have no idea what's taking place. You must find out. But before you go, I can't stress. It's enough. Don't get in over your head. We will try to join you as soon as we expected. Lake Valor. You will be okay, won't you, flammerzine? With Kari. We are going off to Lake Valor first. If there are turns out to be trouble, don't do anything rash. Ash. Go figure out that's happening at Lake Valor. Olha aqui, oh. O local que tá mandando. Ah, mano. Não é nem onde eu pensei que era. É aqui, oh. In Valor. Where on Lake Front. Tá bom. Entendi. Real. Pois é. Bom, vamos recuperar os pokémonzinhos antes. Aqui. Eu tô no pin da riba aqui com dois, né? Bora que bora. Bom, será que eu enfrento o lago ali do metal primeiro pra subir um pouquinho do nível dos pokémons? Ah, cara. É o que eu queria fazer, mas... Aquilo, né? Quero muito ir mais sozinho, assim, não é possível. Cara... O que foi o tremor? Olha que da hora aí. Estão falando agora sobre o tremor. O tremor foi morto, mas o que eu falei? O monte de corn has erupted. Pois é, eu pensei também que era lá perto. Esqueceu do que eu tava falando por agora. Mas acho que o cara não vai deixar o uker, né? Eu já falei que o bagulho... Que não tá preparado pra... Pra viajar por agora por todo esse bagulho. E todo mundo tá falando sobre. Aqui ele não mudou de aula, né? Ah, mas nós vamos viajar, né? Pra... Pra não ir... Pra não ir...